Olá a todos, vou então neste vídeo mostrar-vos como poderão aceder à vossa página personalizada cada o centro de explicações do Mojo e depois que tipo de funcionalidades e a forma como as poderão utilizar de forma a poderem extrair o maior proveito dessa vossa página pessoal. O primeiro que deverão fazer é exatamente iniciar o vosso navegador de internet e vão cá em cima e vão colocar o seguinte endereço, vão então colocar aqui o endereço www.mojo-online-mat.com clicam então no enter e vão aceder então ao site cá do centro de explicações. Depois não se preocupem porque podem visualizar na descrição do vídeo aqui em baixo no Youtube que aparece lá exatamente o endereço escrito, ok? Se não conseguirem perceber aqui vão então à descrição do vídeo e encontram lá o endereço corretamente escrito e aí não terão dificuldades em então colocar o endereço. Bem, estamos aqui então na página inicial do cá do centro de explicações, vocês podem depois com um bocado de tempo dar aqui uma vista de olhos, mas a única vertente do site que estará à vossa disposição e à disposição do público em geral será exatamente esta vertente do centro de explicações, o Mojo, ok? O resto do site estará funcional exatamente em setembro de 2013 com muitas novidades para vocês, mas bem, vamos então ao que interessa. Vocês, para acederem à vossa página personalizada, vão então clicar aqui em centro de explicações do Mojo e assim acedem exatamente à página do centro de explicações do Mojo. Deixa-me só tirar aqui o som dos vídeos, este é um vídeo promocional aqui da cidade de Viana do Castelo, para também perceber onde é que fica localizado o centro. Bem, aqui na página do Mojo de Centro de Explicações, vocês vão aqui, esta zona onde diz onde tem aqui alunos inscritos, pacotes e preços, inscrições e oferta educativa para acederem à vossa página. Vou então clicar aqui em alunos inscritos e estarão aqui na página dos alunos inscritos e depois aqui vão selecionar o vosso nível de ensino, ok? Secundário, segundo ciclo ou terceiro ciclo. A título de exemplo, vou então clicar aqui no terceiro ciclo e aparecerão aqui as fotografias, as imagens dos alunos inscritos no terceiro ciclo, vocês procurarão a vossa imagem e clicarão então em cima da vossa imagem, como podem perceber ao passar pela imagem, a imagem fica aqui com esta cor avermelhada e vocês clicam, ok? Quando clicarem, será-vos pedido então que introduzam uma pass que eu depois passarei exatamente qual é a vossa password, de forma a isto ser exatamente apenas só para o processo, ok? Só vocês é que terão acesso à vossa página. A título de exemplo, para perceberem agora que tipo de funcionalidades é que terão na vossa página, eu criei aqui um aluno exemplo onde vocês poderão clicar para então visualizarem o tipo de funcionalidades que terão na vossa página personalizada. terão aqui uma secção, a primeira secção será a secção dos vídeos, ok? Nesta secção eu farei então upload de vídeos que eu achar pertinente para o momento para vocês visualizarem, poderão ser abordagens teóricas ou então resolução de exercícios ou então resolução de dúvidas que vocês me enviem, será tudo colocado aqui nesta secção dos vídeos, ok? Terá aqui a descrição do vídeo também. Depois, aqui mais abaixo, terão então exercícios para praticar, fichas ou testes, a título de exemplo, coloquei então aqui uma ficha sobre funções do 12º ano, vocês clicarão então aqui onde diz ficha, ficha 1, clicam e aparece então a caixa a perguntar se vocês querem abrir a ficha ou então se querem guardar a ficha para o vosso computador, neste caso eu não vou guardar, vou só abrir. Ao escolher esta opção, a ficha é automaticamente aberta e vocês terão então aqui os exercícios todos para praticar, ok? Obviamente terão depois também aqui as soluções da ficha para poderem controlar de certa forma os resultados que vão obtendo. Nesta secção aqui terão então os apontamentos e os sumários de todas as sessões que serão realizadas. quando clicarem aqui nestes apontamentos que foram do dia 26 de março, ao clicarem, mais uma vez aparecerá a caixa, escolhem ou abrir ou então guardar para o vosso computador, neste caso vou escolher aqui abrir. Estes apontamentos estariam então em PowerPoint, seriam apontamentos sobre polinômios e vocês poderão visualizar aqui os apontamentos da sessão desse dia, não é? Ficará tudo aqui registrado. Poderá então ser em PowerPoint ou então em PDF. Depois aqui terão então os sumários relativamente a cada sessão que vão tendo, ok? Mais uma vez clicam nos sumários, escolhem então abrir e mais uma vez será aberta a ficha, neste caso o registro com os sumários de cada mês detalhados, ok? Como podem visualizar aqui data, sumário, a quantidade de horas, tudo discriminado, ok? Bem, depois aqui em baixo ficará a zona mais importante da vossa página personalizada, ok? É aqui que vocês entram em contato comigo e esta vertente será muito importante para vocês terem um apoio em casa, ok? Imaginem que estão a fazer um exercício, têm uma dúvida e gostavam de ver essa dúvida tirada antes da explicação. O que podem fazer é o seguinte, colocam aqui dúvida, isto é para colocarem um assunto, depois aqui têm duas hipóteses, ou escrevem o enunciado do exercício, tudo escrito, por exemplo, numa figura, não sei o que mais, escrevem aqui o enunciado e depois dizem, referem a sorte, tive dúvidas aqui nesta questão, não percebi o que era para fazer, ou isto ou aquilo, depois vocês dependem da dúvida que seja, têm esta opção, ou então têm esta opção aqui de inserir uma imagem, ok? O que é que vocês podem fazer? Podem pegar o telefone, tirar uma fotografia, fazer upload da fotografia para o computador, e vão aqui em Insert Picture e vão então selecionar o fecheiro em causa, a título de exemplo. Eu então criei aqui uma imagem, que depois gravei para o ambiente de trabalho, que é esta imagem aqui, dúvida 1, ok? Eu não me dúvida 1, vocês clicam e colocam aqui Send. A dúvida é então automaticamente passada aqui para esta zona onde vocês podem escrever, e ok, esta é a vossa dúvida, e colocam aqui Send, ou seja, Enviar. Enviam e a vossa dúvida aparece aqui, ok? Aparece exatamente aqui nesta secção. Bem, quando vocês enviam a dúvida, eu recebo um mail que foi enviado então um comentário, ou uma dúvida para um determinado aluno, e depois logo acede à vossa página, clico aqui e então vejo a dúvida que vocês tiveram, e tenho duas hipóteses. Ou vou aqui e respondo, ok? E então respondo por escrito, chego aqui e dou a minha resposta por escrito. Se a dúvida for exatamente, vocês quiserem essa questão esclarecida nesse dia, eu só poderei então fazer aqui um registro escrito. Se me avisarem com pelo menos 24 horas de antecedência, eu posso pegar na vossa dúvida, fazer um vídeo, fazer upload então do vídeo para o YouTube, e colocar aqui a resolução deste exercício na vossa secção de vídeos, ok? Bem, aqui da vossa página personalizada é isto tudo que tenho à disposição. Como vêem, esta zona aqui final é a zona mais importante, porque é aqui que eu vou-vos conseguir dar apoio exatamente online. Fica então aqui a demonstração de como podem aceder à vossa página pessoal, e exatamente o tipo de funcionalidades é que têm. Alguma dúvida, já sabem, podem me enviar por e-mail, ou então depois quando virem cá na sessão presencial, coloquem então todas as dúvidas que têm, referente exatamente a esta página personalizada no site. Ok? Fiquem então todos bem, uma boa continuação de Páscoa, e um grande abraço aqui do Mojo.